Bem pessoal, vou falar agora de 4 suplementos que possivelmente você vai precisar e as pessoas após os 60 anos de idade, né? Então só pra vocês entenderem, como eu falo aqui sempre, né? Meu canal tem muita gente acima de 50 anos de idade, né? E obviamente, quanto mais você vai envelhecendo, mais as doenças aparecem. Não tem jeito, a gente é ser biológico. Quando a gente envelhece, o funcionamento do nosso corpo, ele começa a mudar. Em especial, um marco muito importante é a partir dos 40 anos de idade. Então vou te dizer os 4 suplementos que muitas vezes você, acima de 60 anos, vai precisar, né? O primeiro suplemento é a vitamina D. Quando a gente fala suplementação, é o que? Não é que todo mundo precisa, isso confunde muito. Vou dar exemplo, né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos e lá é muito curioso, porque eles botam na cabeça das pessoas como se todo mundo precisasse de suplemento. Então você vê desde criancinha as pessoas tomando suplementação. Isso não é verdade. Cientificamente isso não é melhor pra você fazer. Você tem que tomar um suplemento quando você tiver alguma carência. Mas por que a gente fala tanto de vitamina D? Porque muita gente, no decorrer de sua vida, no envelhecimento, em especial, acima de 60 anos de idade, vai ter carência dessa vitamina. Então a gente já alerta. Mas você vai conversar com o seu clínico, com o seu geriatra, que ele vai avaliar, muitas vezes vai precisar de dosagem sanguínea pra ver se você precisa ou não da suplementação. Se você toma sem precisar, o que é que vai fazer? Seu corpo vai expelir. Então você vai jogar dinheiro fora, vai gastar dinheiro sem nenhuma necessidade, né? Essa é a primeira vitamina D, porque é muito, muito frequente, né? Outro que vem colado, até pelo próprio funcionamento da vitamina D, é o cálcio. Então o que acontece? O cálcio é muito, muito importante pra questão dos nossos ossos. Ossos, dentes, tudo isso, né? E naturalmente, quando a gente envelhece, um dos grandes problemas que a gente tem é o que é a osteoporose. Tem muito vídeo aqui no canal falando isso, porque a gente vê muito na neurocirurgia fratura osteoporótica. É natural, a mineralização dos nossos ossos, eles vai piorando com a idade, né? Como eu falei com você, tudo começa ali pelos 40 ou 50 anos e a tendência é ir piorando. Então se encontrando alguém com 60 anos, muito possivelmente, em especial as mulheres, né? Elas vão ter algum grau de alteração osso, osteopenia, às vezes uma coisa leve, né? E muitas vezes nessa investigação, o clínico, o ginecologista, que come mais que comer mulher, eles pesquisam muito, né? Ou o próprio geriátrico encontra uma carência, né? E aí ele precisa, o paciente necessita de uma reposição de cálcio por causa desses problemas, dessas consequências que a baixa de cálcio pode dar, né? Então esse é o segundo suplemento muito importante, né? O terceiro suplemento muito importante é o ferro. O que que acontece? Muitas vezes a nossa dieta, ela vai mudando com a idade. Até acima de 60 anos, a pessoa tem uma dificuldade pra deglutir, ou perde um pouquinho a fome, né? Ou muda o comportamento alimentar. E muitas vezes a gente vai ver uma perda dessa quantidade, uma carência nutricional do ferro. E a pessoa muitas vezes, por uma carência do ferro, vai ter uma série de alterações, né? Pode ser relacionada porque não tá absorvendo bem o ferro. Pode ser relacionada porque ela tem algum outro tipo de problema. E aí você, esse paciente, vai precisar sendo a reposição do ferro. E o último é a proteína. Por quê? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas que vão ter problemas no envelhecimento, a partir dos 40 anos de idade, perdendo massa muscular. E a gente vai notar que essa pessoa perdendo massa muscular, ela vai precisar de uma suplementação. Normalmente pode ser um whey protein, alguma coisa. Porque às vezes é difícil ela, pela boca, pela alimentação, ela conseguir comer o suficiente proteína. Tá bom? Espero que tenha ajudado.